Crente novo convertido está sempre despertado E de graça repetido vive sempre animado Eu sou velho convertido mas sempre serei um crente Se me sinto abatido me envolvendo novamente Eu desde antigamente aceitei o evangelho Hoje sou velho crente e eu não sou um crente velho Se você é crente velho vai se converter de louco E vem pelo evangelho pertencer ao santo povo Crente velho na igreja tem um gesto tão tranquilo Sua alma só deseja vacilar e dar mochil Já está fraco na fé com seu talento enterrado Ele sofre porque é crente velho acomodado Eu desde antigamente aceitei o evangelho Hoje sou velho crente e eu não sou um crente velho Se você é crente velho vai se converter de louco E vem pelo evangelho pertencer ao santo povo Música Legenda por Sônia Ruberti